Continua a lua Chega o tipo de assalto Lá porra que O dos sonhos de antiga Jogos e a multa tira Lengua do mundo de luz Copa tal porra tu Lengua do mundo de luz Lá porra que Lengua do mundo de luz Lá porra que O dos sonhos de antiga Lengua do mundo de luz 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 O que eu quero dizer, eu quero que eu quero dizer O Gia Lantia